A CIDADE NO BRASIL Para ser a guardiã que ele queria que eu fosse, tenho de esquecer-me quem realmente sou Tenho de recuperar a pulseira custa custar E para isso, preciso de dinheiro Há alguém que pode contar-me a verdade sobre o que aconteceu ao meu pai adotivo Mas tenho de pagar-lhe Pai, já acabaste? Está bem, pronto, eu percebo Mais tarde? Sim, claro Como queiras Até logo então O teu pai não muda? Uma qualidade muito apreciável, um queijo Mas num ser humano Ah, o que eu não dava por qualquer coisa que se comesse Ah, eu tenho que tu precisas, Plague Lembras-te do Wang Shifu, o tio da marinete? Humil Delícias, o restaurante dele é nesta cidade Há um sítio onde gostava de ir Importas-te? Oh, desculpe Adrien! 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 Ei, Ni! Tisha! Oh, não! A pobrecinha precisa de ajuda Bolas Tiki, transforma-me Tiki? Tiki? Tiki! 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 Tchau, tchau.